E já que é arrombado porque não arromba o cofre Chuva de siroque não deu bom no camarote Já que é arrombado porque não arromba o cofre Chuva de siroque não deu bom no camarote Ei, não deu bom no camarote Ei, trombou camor A gente não conhece um vinho pelo barril Seja Goiânia, Sampaio Sul do Brasil Gladiadores, puxa o bonde Não se esconde Ritmo avante sem dormir Desde onde? Celas, agradecido Cido, tá agradecido Nós é lenda É o aço, é vinho envelhecido Certo, mano, cabu Nós não quer pu-pu-pu Scooby-Dub-Doo No jogo da baleia azul Se eu morasse nas palavras A favela tava cheia Mas fecha da mesma forma Seja na rua ou na cadeia Titio não está de pé Se abandonar o tripé Véinho sem dar pé Marcha no que é O crime é pósforo Taca fogo no próspero ano Aqui os apósforos Já sabia qual que era o plano Deus hidropônica Sem condição econômica Quer realidade então vem cá Pânico, piseiro, bimbam Já que é arrombado Porque não arromba o cofre Chuva de siroque Não deu bom no camarote Já que é arrombado Porque não arromba o cofre Chuva de siroque Não deu bom no camarote Ai, não deu bom no camarote Ai, trombou com amor Oi, como que é irmão? Fala pra mim Como é que tá aí a quebrada aí? Ah, quebrada tá tranquilo Só trombou a montanha Normal né, todo dia cê leva um enquadro né mano, não sei, cês nem tem graça Que que eu falo pra cê, eu nem tomo enquadro, mas é desbaratinado né, mas é suave né, tá pra vela, mas tá... Para de graça mano, um cara fake nem eu sei, parece uma casca de jaca, mas sai pra lá É nóis aí cara, um grande abraço pra vocês aí irmão, falou? Manda um abraço aí pros mano de Goiânia também, Londrina e tudo, os cara é esse, é nóis mano, até que cê é um gayzão legal É nóis mano, tá ligado, te amo cara, cê é meu parceiro É nóis mano, tá ligado, te amo cara, cê é meu parceiro